Bom, e a gente, a repórter Melissa Araújo, tá de volta, viu? Ela gosta aqui do Parlamento Paulista, ela sabe das atividades que acontecem aqui e ela vai trazer então um balanço sobre as atividades da Comissão de Transportes e Comunicações aqui da Assembleia Legislativa, que aconteceu em 2020. Melissa, foi um ano de muito trabalho, não é mesmo? Aliás, a gente estava falando de transporte, né? Resume aí pra gente, por favor. Isso, Jeremias, foi um ano de bastante trabalho. A gente lembra que as comissões funcionaram de maneira híbrida, né? Algumas presenciais, outras online. A Comissão de Transportes funcionou mais no segundo semestre de maneira presencial e tiveram vários encontros importantes. A gente lembra que muitos dos nossos deputados, eles são do interior de São Paulo. E o tema, se tratar de tema como estradas vicinais, melhora de rodovias, é recorrente dentro da comissão. A presidência dos trabalhos foi do deputado Ricardo Madalena, do PL, e eles trataram muito na comissão sobre a prestação eficiente dos serviços no Estado. A pandemia reduziu a mobilidade urbana, as pessoas ficaram mais em casa e andaram de um lado pro outro menos, né? De uma maneira mais comedida, só quando precisava mesmo, né? E a gente espera que assim continue pra não termos aumento aí do número de casos. Mas os meios de comunicação foram muito utilizados. Então, a comissão também fez análise com relação a isso, chamou especialistas, chamou os especialistas que podem responder aí sobre a questão das comunicações, da qualidade da internet, da qualidade das comunicações aí no Estado, pra prestar esclarecimentos na comissão. Outro tema muito importante, muito recorrente foi o do Rodoanel. Todos os... Quem está próximo do Rodoanel quer ter a sua alça de acesso. Então, esse foi um tema aqui bem debatido, né? Isso porque ter a alça de acesso significa ter acesso mais fácil ali ao Rodoanel e também uma entrada e saída ali de mercadoria para os comerciantes é muito melhor, com certeza. Mas o governo não coloca a alça de acesso em todos os municípios, senão não teria nem como manter ali a ordem, digamos assim, dentro do Rodoanel. São municípios em que esse desenho de alça de acesso já estava previamente estabelecido. E aí, as construções foram analisadas, os processos para que as alças fiquem prontas também foram analisadas, o presidente da Artesp esteve na comissão prestando os esclarecimentos. Esses esclarecimentos são previstos na Constituição do Estado, né? Vir periodicamente aqui a Assembleia prestar esclarecimentos, né? Então, o presidente da Artesp esteve aqui também na comissão, né? Outro ponto importante que os deputados tocaram foi com relação aos motoristas de vans escolares, que viram a sua renda diminuir em função da questão da pandemia. Não teve aula, eles não tinham de onde tirar o ganho deles, né? Então, na tentativa de reverter essa situação, os deputados da comissão aprovaram a ampliação do uso desses veículos, porque antes era só restrito à atividade escolar. Então, com isso, eles puderam fazer outras atividades, né? Colocar para outras atividades e garantir aí o pão de cada dia, né? E aí, assim, esse é um tema também que muitos deputados têm uma preocupação muito grande. O setor, nesse caso dos motoristas de vans escolares, é um setor bem considerável, um setor grande e que vem fazendo reivindicações e tentando ajuda há muito tempo. E os deputados acharam esse meio de ajudar com o setor. Então, eram essas as informações aí da Comissão de Transportes e Comunicações. Muito obrigada a vocês. Obrigada pela sua participação, Melissa. Trazer, então, para nós as informações, né? Aqui do Legislativo Paulista. Comissão, número 1.